Kur Que porra é essa! Que porra é essa Fabrício? O que veio? Quem é Beatriz Fabrício? Quem é Beatriz? Quem é Beatriz? Eu não sei quem é Beatriz não Que bate o contato no celular Quem é Beatriz?inho quero saber quem é Beatriz Apaz do que vai ser coach Meu Deus, eu não sei que ele é Beatriz Eu quero saber se você não puder a outra aqui nos seus contatos meu amor de Deus um do mundo um do mundo pera estou com raiva quem é minha atriz? quem é minha atriz? estou perdendo a paciência o dinheiro estou perdendo a paciência você é assim quem é minha atriz? o que é seu celular? seu parabéns seu celular meu toma seu celular abriga sua amiga depois de estafar vou arrancar meu couro meu nome é Dilma ai você está doido não? parece que eu estou na praia não estou só ah